Salve Sérgio Pelé 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 E se fosse sem amizade E se fosse sem amizade E se fosse sem amizade Samarina, joia fina Lara de tão que é bonita Força prendada do lar E se é preto, negro forte Vindo das bandas do norte Por quem foi se apaixonar Foi na vida que a menina Descobriu o seu valor Foi nas mãos de um valente Seu destino promissor Hoje a vida é só tristeza Samarina, mega flor Entregou sua pureza A quem não sabe o que é o amor Chora, Samarina Chora o que é sofrer É triste a sua cena De amanhã sem merecer Esquece que Samarina Essa vida é nunca mais Volta pro gol e vai Volta pros braços de paz Vamos embora então chora Chora, Samarina Chora o que é sofrer Gente, agora o negócio é o seguinte Vou deixar na mão de vocês Esquece Samarina Quero ver quem já aprendeu Quem não aprendeu Me ajuda na forma da mão Beleza? Volta pros braços de paz Vamos embora então chora Volta pros braços de paz Volta pros braços de paz Esquece Samarina Essa vida é nunca mais Volta pro gol e vai Volta pros braços de paz Então volta pro gol e vai Volta pros braços de paz Então volta pro gol e vai Volta pros braços de paz Obrigado, gente Obrigado, gente